Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olha só pessoal, Fala Carlão na cobertura total COP27, Charmel Shake, vocês estão acompanhando, a gente está aqui já mais de uma semana hoje, a gente fecha o primeiro dia da segunda semana na cobertura total de um evento aqui no museu maravilhoso aqui em Charmel Shake. Um evento comandado pela USP, comandado pela CETESB e pela Única. E aqui do meu lado agora eu tenho a honra de receber a Patrícia Iglesias, que é a CEO da CETESB, ela que comandou tudo aqui, viu gente? Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui, viu Patrícia? Eu imagino, é muito bom falar com vocês e poder dar as notícias do que está acontecendo aqui, tão longe do Brasil, né? Pois é, Patrícia, o presidente da ONU falou aqui no começo, e até um discurso que eu sempre, até reputo duro, falou contra a história dos greenwashing, né? A gente, a sustentabilidade do faz de conta. E meio que assim, a história, a conversa se chega de blá blá blá, a gente precisa dar um basta nisso e a gente precisa partir para a ação. Quando eu vejo os cases que vocês apresentaram aqui hoje à noite, eu tenho a nítida sensação que nós, do Brasil, podemos, a gente precisa melhorar a nossa autoestima, porque a gente realmente é exemplo para o mundo, né? Concordo plenamente. Por isso, São Paulo resolveu trabalhar nessa linha de ter um acordo e de, vamos dizer, abarcar iniciativas que voluntariamente as empresas estão fazendo no Estado. Em três anos, da Copa de Madrid para cá, nós saímos de 55 aderentes para 1.660. E são casos concretos, avaliados por pareceristas, com uma Câmara de Mudanças Climáticas, ou seja, nós não estamos falando de um greenwashing, como bem falou o secretário-geral. Pois é, eu fico muito feliz, porque, por exemplo, o caso da singenta que a Graziella colocou aqui hoje, por exemplo, eu fico muito impressionado com isso. Os números dela, quer dizer, tem objetivo, não é uma coisa assim, ah, vamos fazer. Não, nós já estamos fazendo, já temos 80 mil hectares dentro do projeto, nosso objetivo é um milhão de hectares. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque, realmente, o que a gente precisa é pôr a mão na massa, né? É isso, pôr a mão na massa, mostrar o que está fazendo. Também é muito importante mostrar que nós estamos fazendo. Você sabe que eu, de vez em quando, sou chamado para fazer algumas palestras, eu sou um homem de comunicação, eu falo assim, tem uma hora que eu falo assim, não basta a gente fazer, a gente tem que mostrar o que fez, né? Eu concordo totalmente com a sua frase, tem que mostrar, porque é isso, as pessoas, se não fica uma imagem errada, né? Uma impressão errada. E a gente tem feito muita coisa. Você acha que vai ser fácil convencer? A gente precisa começar a melhorar a narrativa disso também. Você acha que é fácil construir, primeiro, construir métricas tropicais? Porque quando a gente fala em crédito de carbono, por exemplo, as métricas todas que existem por aí são métricas de agricultura temperada, ou seja, quem fez as métricas foram os... quem não tem mais floresta. Acha que é fácil a gente, primeiro, construir as nossas métricas? Segundo, fazer com que as nossas métricas sejam aceitas internacionalmente? Como é que você enxerga isso tudo? Olha, eu entendo que nós temos, sim, muito conhecimento científico no Brasil, e isso as universidades estão de prova, né? A Universidade de São Paulo, onde eu sou docente, tem um número incrível de publicações e áreas, como a própria Exalc, né? Que nós podemos colocar aqui em relação ao agro, para usar aqui o mote do seu programa, que há um conhecimento científico enorme que pode ser utilizado justamente para que essas métricas sejam as nossas métricas. Agora, terminado o evento, queria saber que balanço você faz desse evento, que reuniu aqui CETESB, Única, Universidade de São Paulo, para falar das coisas que o Brasil já está implementando, já que essa é a cópia da implementação, né? Há muita coisa interessante, a gente viu aqui, de vários cases, e na área de mobilidade, ao lado do Márcio Lima, presidente da Anfávia, da Elbia Ganun, que é presidente da abeólica, da energia eólica, do vento, né? Nós tivemos aí uma amostra muito importante do grande potencial que a gente tem no Brasil, que é, a partir, no nosso caso, da bioenergia, da energia da biomassa, do etanol em si, a gente poder oferecer esse grande exemplo de mobilidade sustentável. Aquilo que o mundo quer fazer no futuro, o Brasil já está fazendo no presente, na verdade, o Brasil já vem fazendo há algumas décadas. E com um horizonte muito grande de avanço, porque nós temos aí todo esse processo do biogás e do biometano, que está indo de vento em popa. Temos uma série de outras oportunidades no futuro com combustível sustentável de aviação, o Sustainable Aviation Fuel, ou seja, o setor que já deu tanto orgulho e tanta oferta de sustentabilidade ao Brasil, vem fazendo e tem que fazer ainda mais ir do Brasil para o mundo. Você sai com mais energia ainda para voltar para o Brasil e trabalhar muito, né? Porque o mundo está precisando cada vez mais de energias renováveis, de alimento sustentável e o Brasil é top nessa área. Sem dúvida, e o setor sucro energético, quer seja da cana, quer seja do milho, tem realmente mostrado como é que a gente consegue fazer agricultura, como é que a gente faz indústria, como é que a gente produz energia de baixo carbono, com inclusão social, com respeito ambiental. De fato, assim, um exemplo para o mundo. Maravilha. Evandro, obrigado pela sua presença, sempre pela sua gentileza em nos atender aqui, viu? A gentileza é você, Carlão. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom e é bom sempre ouvir o Fala, Carlão. E agora aqui também ao lado está ela, a Graziella, parente, que é a mãe da sustentabilidade lá da Singenta. Tudo bem, querida? Desculpa te chamar de mãe, porque você nem parece mãe, você parece a filha da sustentabilidade. Gente, mas eu tenho muito orgulho. Quem não quer ser, né? Quem não quer ser? Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom estar aqui com você, Carlão. E a gente está nesse momento tão especial, internacional, de ver o Brasil, o interesse que as pessoas têm para saber o que a gente está fazendo no agro do Brasil, o interesse do que eles têm sobre a nossa pauta da sustentabilidade, recuperação de área degradada, saúde do solo, preservação ambiental. Então é muito bom ver isso. Que bom que você está aqui com a gente, né? Para a gente poder falar junto. Que coisa maravilhosa, né? Agora você deu um show aqui, porque aqui é o seguinte, a apresentação tem que ser rapidinha, cronometrada. E olha, ela deu o recado, você deu um recado maravilhoso. Mas eu queria que você falasse, o pessoal que não perde nenhum Fala, Carlão, já me ouviu falar do programa Reverte. Mas eu queria que você mesmo, agora o que eu falei, vocês apagam, o que vale é o que ela vai falar agora. Olha, na verdade o Reverte, ele tem um objetivo muito importante, que é o quê? Recuperar a área degradada. A gente tem muita área de pastagem no Brasil degradada, que ela não está sendo boa para o produtor, que não está gerando lucro para ele, não está sendo boa para a natureza, não está fazendo o melhor uso dela. Então, aí não está produzindo alimentos, que é a coisa mais importante. Então, o nosso projeto Reverte, ele junta o Itaú BBA, a TNC, que é uma ONG global que traz esse aporte também, e toda a ciência que a Singenta conhece, o conhecimento do campo, do produtor. Então, esse nosso projeto, ele só é bem-sucedido porque ele junta as parcerias, junta as empresas, junta as pessoas. Nosso objetivo, então, é recuperar a área degradada, trazendo produtividade, produzindo alimentos, produzindo o que a gente sabe fazer de melhor. E está dando certo, viu, Carlão? Olha, isso vai de encontro a que o Celso Moretti, o presidente da Embrapa, ele fala sempre o seguinte, que a agricultura brasileira faz parte da solução e não do problema, né? É, certamente, para produzir alimentos, para produzir fibras, que é importante, produzir combustível, né? A gente pode estar aqui em um evento da Única, falando de energia renovável. Então, assim, é só acelerar. A gente está fazendo a coisa certa, bora acelerar. Agora, esse negócio de bora acelerar, ela tem o seguinte, esse projeto tem número, tem objetivo. Isso que é o mais legal, né? Porque acho que você mesmo pode dar um número, eu já falei sobre esse número muitas vezes aqui. Um milhão de hectares, é isso mesmo? É, ao longo dos próximos anos, esse é o nosso objetivo, é muita coisa, mas tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem que fazer junto. Uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui hoje, os tal dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Do milênio, o décimo sétimo é o que eu mais gosto. A gente só vai fazer um mundo melhor em parceria. Então, é em parceria com os produtores, com as empresas de tecnologia, a Singenta trazendo ciência, né? Essa proximidade com o campo, o produtor, o financiamento. Nós aqui falando para o pessoal. Quem está aqui do meu lado agora é o senador Jean Paul, Terra Prates, lá do Rio Grande do Norte, que veio aqui, fez um speech no começo. Tem que ir embora porque está cheio de compromisso. O senhor está bom, não? Tudo bem, Carlão. Estamos aqui expondo alguns casos de sucesso do Brasil, na área ambiental, principalmente aqui nesse caso aqui, licenciamento, combinado também com práticas voluntárias das empresas, participação da sociedade organizada, do empresariado, do empreendedor brasileiro, já tomando consciência de que, como eu disse ali, o meio ambiente, a sustentabilidade pessoal, não é mais uma tendência, não é um objetivo, uma meta apenas, é um contexto. Nós estamos mergulhados nisso. O agronegócio também não difere nada disso. Quando o comprador, o cliente, quando a negociação existe de exportação, esse aspecto também é levado em conta. Quantas vezes a gente ouve falar do temor de ser punido, de ter preconceitos em relação a produtos agrícolas do Brasil, em função de práticas consideradas não amigáveis ao meio ambiente. Então, essa é a realidade nova do mundo. Não é mais um encontro aqui e outro, um encontro de nações, um conjunto de metas, um conjunto de declarações de líderes, de chefes de Estado. Essa, inclusive, é a tônica da COP27 desse ano. Pois é, é a tônica da COP e da implementação. O senhor sabe que, nesse aspecto, o agronegócio brasileiro está colocando na mesa inúmeras ações que já são realizadas no Brasil. O agronegócio é exemplo para isso e o grande beneficiado é o produtor rural brasileiro. Exatamente. É uma das grandes novidades, um grande ciclo econômico que se abriu há mais de uma década, provavelmente duas décadas, você pode falar de duas décadas de consolidação do agronegócio no Brasil, como um novo ciclo, um ciclo industrializado, um ciclo evoluído, um ciclo capitalizado, consolidado e que traz não só emprego, renda para regiões que absolutamente não tinham perspectiva econômica de grande porte, como traz todo um cabedal de vantagens para o Brasil nas mesas de negociação de qualquer coisa. Hoje, quando você tem o Brasil na mesa para negociar situação energética, por exemplo, você traz o agronegócio, porque o agronegócio produz oleaginosas, produz biodiesel, produz etanol. Então, você está em praticamente todos os setores, segmentos de consumo e de produção do mundo. Portanto, esse papel que você colocou aí e essa questão da implementação, porque isso é ir ao campo, isso é trabalhar diretamente, é estar lá no campo de trabalho. Não é estar nos grandes gabinetes, nos grandes fóruns, nas mesas de mármore. É estar lá, na terra, nas ruas das pequenas cidades, no dia a dia do produtor rural e do produtor em geral. Essa é a cópia da implementação e a gente está vendo o efeito prático disso. Pois é, você sabe que eu conversava hoje com o diretor do IMAC lá do Mato Grosso e ele me dizia o seguinte, o Brasil é a maior potência do mundo. Se hoje em dia a gente, vamos dizer, mede o que é uma potência, pelo que elas têm de floresta, o Brasil é a grande potência do mundo, porque tem 66% da sua área preservada. E não é só a floresta, é recurso natural. O Brasil é a potência natural do mundo. E o Brasil tem uma coisa importante que todo mundo está olhando para cá. Agora o presidente eleito chega esta semana aqui. Por que estão olhando para o Brasil? Porque a ansiedade é dizer o que vai acontecer daqui para frente. Um país que é um grande produtor industrial, agrícola, de serviços, de petróleo, de energia renovável, de mineração, ao mesmo tempo é um país que é olhado para o mundo todo em função da questão de preservação da floresta, do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, que ninguém fala, mas é da minha região lá, que também precisa ser preservada. E esse convívio sustentado é objeto de ação de legisladores, é objeto de ação do Poder Executivo, dos governos dos estados e principalmente da sociedade organizada, da qual faz parte o empresariado e o empreendedor. Senador, eu agradeço demais a sua participação. Quero colocar à sua disposição o nosso programa. É um programa sempre de agenda positiva, nós estamos sempre do lado do Brasil. É isso aí, otimismo para frente, vamos melhorar tudo. É isso aí. Gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei com o senador Jean-Paul Terra Prates, senador lá do Rio Grande do Norte, que está aqui na COP27, em Charme El Sheik. Valeu! O programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.